gente na linha. Alô! Bom dia, Rompo, como você está, meu amigo? Bem, e você? Graças a Deus, bem, que você tenha um bom ano aí, você, Tadeu. Opa! Vinheta. Obrigado, valeu. É nóis. Valeu, obrigado, valeu. É nóis. Tem um ano aí cheio de paz, de harmonia. Amém. Ah, valeu. Feliz ano novo. Obrigado, feliz ano novo. Qual é o seu nome? Meu nome é Júnior. Júnior, muito bem. E você sabe que hoje é dia do adulto, né? Perfeitamente. E qual a loucura que você fez depois de adulto? Fiz uma coisa de moleque, Conco. O quê? Depois de um mês de divorciado, peguei minha ex-cunhada. Ex-cunhada? Moleque. É. Valeu a pena? A irmã da minha ex-mulher foi um bafafá desgraçado. Mas foi legal? Tá bom, foi na hora, né? Mas depois foi as consequências, né? E quais foram as consequências? A família toda enchendo os pacovados, né? Pra não falar outra coisa, porque nós estamos lá. E você não tá com... Mas não foi fácil não, viu? Não, eu acredito que sim. Você está com a ex-cunhada? Não, não, não. Graças a Deus, não. E com o cunhado? E com o chogro? E com a chogra? 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 E com a chogra?